Muito bem, aos internautas do pburgente.com.br, estamos na sede da OAB, aqui em Pimenta Bueno, Seccional de Pimenta Bueno, onde aconteceu há poucos instantes a posse que foi dada ao Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, doutor Noel Nunes de Andrade, presidente da OAB Seccional de Pimenta Bueno. Qual a importância, doutor Noel, desse Comitê de Combate à Corrupção para o município de Pimenta Bueno? Boa noite a todos. Esse comitê tem uma relevância importante para a Pimenta Bueno, até porque é uma campanha a nível nacional que a OAB está fazendo de combate à corrupção eleitoral. Sabemos das questões eleitorais, que envolvem todo um processo eleitoral, das questões de corrupção, e a OAB, para evitar e para tentar colaborar com a sociedade no sentido de fiscalizar, que está com esse comitê e implementando esse comitê em todas as suas subseções nas seccionais a nível nacional. O Pimenta Bueno não poderia ser diferente também de estar fazendo esse comitê. e a importância para a sociedade, porque qualquer dúvida, que não seja uma consulta jurídica, mas que seja uma dúvida a respeito das eleições, o cidadão pode estar se dirigindo a esses membros dessa comissão. Essa comissão estará indo às escolas, às entidades organizadas, onde tem um público maior para transmitir o que significa a questão política, por que não vender seu voto, por que a questão de um candidato sem verdade moral não ser uma pessoa com direito, com direito sim, mas não uma pessoa idônea para receber o voto cidadão. Então, isso seria a função desse comitê, que é fiscalizar a legalidade da corrupção eleitoral. Muito bem, e durante a posse do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, foi eleito presidente desse comitê o doutor César Augusto. Doutor César, o senhor acredita que, através desse comitê de combate à corrupção, muitos parâmetros, entendimentos a respeito da política como um todo, pode ser mudado junto ao ser da sociedade? Perfeitamente, essa é a ideia do comitê, poder esclarecer perante a sociedade, principalmente os mais jovens, aqueles elementos que estão votando, que os cidadãos estão votando pela primeira vez, através de palestras junto às escolas e também junto à faculdade local, esclarecer a importância do voto, informar que o voto não tem preço, que o voto é uma questão de consciência, porque o voto, a eleição não se acaba no dia da eleição, a importância do voto, mas sim permanece por no mínimo quatro anos. Então, o nosso objetivo é levar essa importância a todos aqueles membros que votam, e até mesmo aqueles que não votam, mas que exercem o direito de exercer sua cidadania. Importante salientar também que esse nosso comitê abrange o município de Primavera de Rondônia, também está vinculado à nossa subseção da UAB aqui. Então, nós procuraremos, de uma certa forma, dentro de uma divisão de tarefas, elaborar projetos que venham agilizar o implemento a partir do dia 18 da campanha nacional, e também facilitar o acesso a todos os cidadãos relativos a problemas de corrupção de partido, ao grupo eleitoral, a gente vai procurar dar esse apoio junto à sociedade local. Percebe-se, principalmente através dos grandes veículos de comunicação do nosso país, da TV principalmente, grandes campanhas em torno desse período eleitoral, em torno da política. O senhor acredita que o eleitor do Brasil, do século XXI, está acordando para a realidade política do seu país, do seu estado, da sua cidade? Com certeza. Existe uma consciência política já elevada. Talvez não do nível desejado, mas estamos numa fase que vamos crescendo. Nós temos que entender que o nosso país viveu uma fase de ditadura durante mais de 20 anos, então nós estamos engateando no processo democrático. Como estamos engateando, nós vamos subindo degrau a degrau. Eu creio que a cada eleição nós estamos nos renovando e cada vez melhorando mais o nosso aspecto democrático. Muito bem, então, com imagens de Rafael Adelnegris, Dado Martins, para o pburgente.com.br.